O que é isso? Tudo bem? Olá meus amigos e minhas amigas. E sejam muito bem vindos. E parei que entrou aqui um mosquito aqui dentro dos óculos. Ah, onde está o cinema? Ok. Ora que sopa. Parece-se um com asas. Um mosquito entrou mesmo dentro dos óculos. Que interessante. Então como tinha dito. Sejam muito bem vindos. Aqui é mais um vídeo do canal Olhar do Açor. Convosco. Oi. 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 Mas não anda para frente nem para trás. É. É que não vai andar. Ah? O comando está a trabalhar. O comando está a trabalhar. O comando está a trabalhar. O que é que se passa aqui? Não está a fazer. Não está a perceber nada disso. Ou tem coisa aí que nada para o drone aí. Olha a gravação. Parou? Parou. Como é que estava hoje? É. Estão a uma vez que já ia marcar nadar? Estão a uma vez que estou fazendo para a cadeira. Hã? Estão a uma vez que está fazendo para a cadeira. Estão a uma vez que está fazendo para a cadeira. Ninguém pode. Onde estão a uma vez que estão a entrar? Entra ali, ó. Está aberto. Como é que vocês gostam de ir para a cadeira? É porque... Isto é a fazer para a cadeira. Vou lá para cadeira. Estão a fazer para a cadeira. Não. Estão a fazer para a cadeira. 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 Gravação iniciada. Estão a fazer para a cadeira. Estão a fazer para a cadeira. Estão todas abertas. A gente não é nada para ver. Estão a fazer. Estão a gravar. Estão parada. Tem que baixar este drone. Tem que equilibrar este fogo. Para saber o que é que se passa aqui. Ela está a ouvir agora. Agora está a andar. Já Андré. Agora está a andar. Onde é isso? Posso poder gravar? Bota a gravar. Agravação iniciada. Tá? Tá. Então, meus amigos, como tinha dito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Oh, não é que anda outra vez para a frente. Oh, está a andar para a frente. Não está? Está. Isto deve ter alguma coisa aí que não dá para ele ir. Epa, interessante. O drone é que anda para a frente, meus amigos. O que é que se passa aqui, meu? Deixa-me ver. Deixa-me ver uma coisa aqui. Onde é que está? O que é que se passa com o drone é que anda para a frente? Está a andar para a frente. Não está? Oh, não entra para dentro. Não. Oh. É isso que estava a estar a dizer. Deve ter alguma coisa aí que não deixa. Não deixa ele entrar. Então, tem que me mostrar aqui o carro. Vem aqui, Sónia. Vem aqui. É isso que estava a te dizer. Bota-te aí. Bota-te aí. Bota-te aí. Opa. Ok, meus amigos. Estão a ver esse portão que está aqui. Ainda é uma coisa interessante. Pronto. E vou fazer aqui o teste para vocês verem o que é que me estou a referir. Estou a andar para a frente com o drone. Vocês que vejam bem. O drone está a andar, não é? Chega aqui e o drone não anda para a frente. Passa-se qualquer coisa aqui nessa zona. O aplicativo. Seja o DJI GO 4. Seja o Litchi. Seja o KVU. Não me deixem entrar aqui dentro. E o destino desse vídeo era ir até com o Pico ali. Que é o chamado Pico Careca. Tchau, tchau. 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 Mas o drone não entra aqui. Não sei porquê, mas não entra aqui. Só se isso é uma zona reservada para não... Ah, não sei, pá. Não consigo entrar ali. Oh, querem ver? Ou para a frente anda bem. Ou até parecido que era qualquer problema aqui com o drone, mas não é. Ou com o rádio. Porque esse rádio foi concertado. Estava na garantia. Sempre chegou o rádio. A semana passada. Passando esse dia que estou aqui a fazer esse vídeo. Uma semana atrás o rádio chegou, meus amigos. Então o problema do rádio é... Aquela ficha que vocês ligam o carregador. Querem dizer que estava partida lá dentro. Não sei como é que aquilo se partiu. Não carregava a bateria. E a bateria não dava energia ao próprio rádio. Foi reparado. E recebi o radiozinho. Já estou aqui a andar com o Mavic 2 Zoom, meus amigos. Olha, com muita pena, mas... Eu, de qualquer maneira, vou fazer o vídeo. Aquilo era uma zona privada. E... Eu tinha sempre polícias à volta para ninguém entrar ali dentro. Mas aquilo já está abandonado já há muito ano. Eu... Realmente não sei porque é que eu não consigo voar ali. Mas o drone não entra para dentro. E eu bem que ligava o aplicativo ao princípio. Ligava o aplicativo e ficava sempre naquela... Mas o drone o que é que se passa? O drone não quer andar? Olha, mas sempre... Corrou tudo ok. E... O problema qual é? Eu até vou e depois deixar aí na tela uma fotografia... O que é que me batou aqui nas costas? Sónia? Não sei se é uma mosca e vou. É? Vou deixar aí na tela e depois uma fotografia para vocês verem essa área aqui. Se é considerada uma área vermelha ou não. E tem para mim que sim. Por isso é que... Não consegui voar ali. E vou até apontar o drone para vocês verem. Eu queria fazer um vídeo ali. À volta daquele monte. Ali embaixo. Que é chamado Pico Careca. Depois tem mais uma ponta lá fora de pico. Fazer um vídeo bonito. Mas não se pode voar aqui. Não se pode voar aqui. Deve ter aqui uma área que não se pode voar com o drone aqui. E eu vou respeitar. É assim e assim. E então meus amigos. Espero que realmente esteja tudo bom convosco. Esteja tudo de saúde em vossas casinhas. Com vossas famílias. Muito obrigado de coração a todos vocês que estão sempre a comentar os nossos vídeos. E deixar aquele apoio. E vou deixar também aí um print screen ou dois. Das estatísticas dos nossos vídeos e nosso canal. Oh Bianca. Sai daí Bianca. Oi. O drone está aí sempre para cima. Eu amo. Está todo mundo lá em cima. Anda para aqui para trás de mim Bianca. Não posso estar à frente das antenas Bianca. É da tua. Estava até lá. Isto deve ser daquelas coisas que eles disseram que isso tinha. Radiotividade. Sim. É lá. Mas não há razão para isso mano. Então. Há convidência a me meter em uma vez. Estão que está do carro que estou. Estás. Deixem-me ficar para trás mano. Nem sei quem me quer aproximar mais dessa zona mano. Essa zona fantasma que é. Porra. Eu tenho agora aqui um cocaço do carasso. Porque ainda estava a tocar nos ticos. E o drone estava a ir sempre para cima. A Bianca estava atalado na tua frente. Hã? A Bianca está atalado. Estou aqui. É lá. Estou cagando-se com a Bianca agora. Realmente. Porque a pessoa está metendo-se à frente também. Pode fazer interferência também. Por isso que estava preocupado para tu saís à frente. Eu ainda sou metálico para estar à frente. Não sei. O que é que tens com o Twig? Pode-se dar alguma coisa com o Twig minha amiga. Epa. E se passam aqui também carros que eu vou te chamar de outro. Carros e caminhões com disparate. Já não sei o que é que estava a dizer. Ah. E vou deixar então aí o print screen. Para vocês verem as estatísticas dos nossos vídeos. Como estão sendo assistidos. Uma percentagem menor é os que estão subscritos. E uma percentagem muito grande é os que não estão subscritos. Mas amigos. Eu acho que não custa nada. Vocês não pagam nada em se subscrever ao canal. Lembrem-se de uma coisa. É subscrevendo-se ao canal. Estão andando de força aqui ao nosso canal a crescer. E vão recebendo notificações de todos os vídeos que a gente vai colocando novos daqui para lá. Para vocês também poderem assistir em vossas casas. Torno a dizer. Ninguém é obrigado a subscrever-se. Mas lembrem-se que vendo um vídeo e estão a gostar do conteúdo da pessoa. Porque é que não se subscrevem ao canal para dar aquela força ao canal. E então vou dar aqui mais uma voltinha. 63% de bateria. Aqui não é brincadeira para que ir para lá e cumprir preocupações por causa dessa zona filha da mãe aqui. O drone perdeu aqui um bocado de bateria. Perdeu um bocado de bateria bem grande. Ah pá, olha que zona maldita. Está querendo ver-se longe no chaco? Eu estou-te a dizer. Uma zona maldita. O drone não é assim que chega ali. Aqui mais ou menos acima da gente. Ou que pega a ficar descontrolado. Vai para cima, vai para o lado, vai para trás. Ah, mas. O que é que se passa aqui com este drone? Não está discreta aqui? Ah, vai mesmo os dois. Estes dois caminhões parecem a fazer coisas. Ah, uau. Estão a ver se não. Estão a ver se não. Estão a ver se não. Não é não. É, é possível que estou a tomar para o lado deste drone. Deixa a botão boa. É assim que é? Deixa a botão boa. Deixa de bater na gente. Estou a fazer ruídas, é? Estou a levar lá fora. 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 Estou a levar para mim. Estou a levar o dinheiro. Estou a levar o dinheiro. Olha eles lá. Estou a levar a bateria. O caminhão número 1. O caminhão número 2? Mas um o quê? G o corte. Mais um caminhão? Ah, o G o corte. É bom. Possa! E o gajo assim que passa a frente de rodas, faz logo interferência que fica logo a imagem pipucada aqui. 57% de bateria, meus amigos com muita pena, mas eu não realizei o voo que estava esperando, que estava à espera aliás, de realizar, mas pronto não se pode aproximar aqui dessa zona não se pode aproximar dessa zona ou então sou assim, pode-se, pode-se não se pode, não se pode o rádio está a funcionar aqui 100% ah, eu vou deixar também uma dica eu quando recebi o rádio da reparação eu liguei o rádio ao drone tive que fazer o bind tive que brindar aqui o o rádio com o Mavic 2 novamente e depois recebia uma mensagem no aplicativo DJI Go 4, meus amigos que o firmware do rádio não era compatível ou não estava não estava associado ao firmware do drone e tinha o rádio na versão 640 firmware 640 e o drone nunca atualizei para a versão 670 que é aquela versão do Mavic Enterprise se não estou enganado portanto, eu tive que fazer o downgrade para a versão do rádio 510 novamente o drone e o rádio está na versão 510 atualmente e nunca mais tive problemas acerca disso nunca mais recebia tal mensagem mas quero só deixar aí a nota para vocês terem noção a que é que me refiro tive que baixar da versão que estava do rádio para a outra versão se não fosse dava-se a peca do len eu regia com o problema das duas uma ou eu atualizava o drone ou eu fazia o downgrade ao rádio isto é uma zona aqui muito bonita também de se filmar mas realmente gostava era de ir dali mas não pude com muita pena minha mas não pude 49% de bateria e vou vir para perto de mim desculpem lá este vídeo tem sido curto mas ao princípio deu alguns conflitos e perdi um bocado de bateria porque não sabia realmente o problema de onde é que vinha então agora que já sei perfeitamente que esta área aqui no mapa deve ter uma circunferência vermelha e aí não se pode voar de maneira nenhuma aqui tenho que falar um pouco alto porque os carros passando provocam aqui um ruído que a pessoa fica até sem saber o que é que há de falar ok meus amigos espero que tenham gostado aqui do vídeo deixem o vosso like subscrevam-se ao canal para fortalecer o nosso canal e o meu nome da Sónia Machado e da Bianca Lourenço um forte abraço em vossos corações e fiquem então aí no aguardo de um próximo vídeo aqui do canal Olhar do Açor fui meus amigos tchau beijinhos só que tchau para está cá atrás de mim que ele não vem para trás olha que os carros passam aqui com uma força terrível ah viste que vás não vem para trás hum não vem sempre para trás mas que ele é para se andar assim vem sempre atrás de mim é só onde não vai ficar aqui Sónia é é olha para onde não vai ficar aqui não é deve ter aquela é um puta que pareça ligou mas não vem mais para aqui mas aquelas coisas da energia é Transcrição e Legendas Pedro Negri